Boa noite, meus bebezão, tô zoando, é claro que não, tudo barbado velho já, como é que cês tão, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal, se quiserem uma próxima parte, já sabem né, se não deixar rodela, aí eu fico com fome. No episódio anterior, o Prota descobriu que o seu pobre ferreiro foi levado, ele ficou com raiva, descobriu também que vão usar as pessoas para serem sacrifícios no ritual do fogo, e toda a Nobira tá só o bagaço, e a Mira ainda sobreviveu, mas não com todo mundo, sobrou poucas pessoas do seu grupo. Nobira está condenada, esse lugar que chamávamos de lar, não existe mais minha parceira, e a Mira falando, Kibo, como é que faz agora, o que aconteceu? Mas, o da tatuagem, fala que ele foi levado, tomaram nossa carruagem, não sabe se ele está vivo ou não, manda ela não ir, aqueles que sobreviveram devem continuar junto e vivo, mas a Mira fala que não pode fazer isso, ela não consegue. O da tatuagem, fala que conhece a Mira, então, o que ela está fazendo aqui? Vai encontrar todo mundo minha parceira, o Jorginho, fala pra Mira que eles deixaram o rastro pra trás, parece que levaram a carruagem para o norte, podem rastreá-los, os transferidos fugiram em direção a Conguri, e os que ficaram estão aqui, todos assustados, parece que são o único capaz de ir atrás dele, então qual vai ser o plano? A Mira fica dizendo que isso não importa, só precisam dos lobos, apenas isso, uma aventura gélida vai começando pra ela, manda dizer pras unidades se prepararem para partir imediatamente. Quatro dias depois, no norte de Neverina, a Karen fica perguntando quanto tempo até chegarem em Golia, o Prota fala que acha que uns quatro dias, por aí, mas a Karen fala que isso é muito tempo, está na hora de encontrarem a chão ou algo do tipo. O Prota fala que não dá, Nubira foi reduzida às cinzas, ela não vai estar lá, vão encontrar ela depois que acabarem tudo. O Jamed fala que antes disso, tem um pequeno problema, a Karen fala que sim, a gente tem problema, estavam montados em cavalos no meio da neve, enquanto um certo alguém se enfiou no espaço das sombras pra falar merda. Mas o Jamed fala que esse não é o problema, minha nobre, não é isso, aqui está bem apertado. Como o Jamed disse, esse espaço das sombras está chegando no seu limite, é por causa do ajuste dos atributos do Karuna, ele está terminando. Como uma cavaleira gêmea, a Karen tem uma habilidade especial, se convocarem o Karuna e a Karen juntos, essa aventura pra salvar o Ramon, seria mamão com açúcar. Mas só consegue convocar a Karen, um pouco antes de chegar no seu limite, invocar o Karuna também é impossível. Em resumo, ao contrário do número de invocações, falta nele um atributo de invocação importante, sabedoria. Precisa dar um jeito de aumentar isso logo, logo, manda a Karen lidar com os trolls sozinha, se ela acha que ele não consegue fazer isso. A Karen fala que não, ele não pode desistir, vai pensar uma solução também, vamos dar um jeito nisso juntos, ela não quer trabalhar sozinha de novo. E de noite, o Prota continua dormindo, e começa a escutar uma voz, chamando ele pra vir aqui. E hoje a Mad dizendo que ele acordou de novo, isso me poupa energia, manda ele prestar atenção bem ali, está vendo? Está vindo alguma coisa na direção deles, a Karen já puxa a espadinha, perguntando se é um troll, devem dar uma olhada. Mas o Jamed fala que não é um troll, essa energia é um pouco incomum, vem vindo uma pessoa com uma grande mochilona. E o Prota falando, caramba, não acredito, essa pessoa sabe o meu nome, mas essa voz eu conheço, é o Mael. Ele fala que sim, sou eu, e é bom te ver de novo, Mael o exilado da tribo de Pedra Molar. O que ele tá fazendo aqui? Pergunta como tá, meu Neng? O Mael fala que tem andado por toda a cidade. O mundo humano é bem incrível, foi uma ótima ideia descer as montanhas. E a Karen perguntando, como o mestre dela conhece outro troll fora o Jamed? Esse é o Mael, já foi ajudado no passado. E a Karen já vai perguntar se todo troll usa óculos assim. O Mael fala que não é pra visão, é um objeto que ele usa pra outras coisas. E a Karen já começa a humilhar o Jamed, falando que ele parece muito inteligente pra um troll. É bem diferente do que ela se conhece. E o Jamed fala, qual foi, Elfo? Tá falando mal de mim? E o Mael dizendo pra ele, aí Jamed, você é o tirano da tribo da Pedra Molar, certo? Eu era o filho de uma antiga exilada, chamada de Maioral. O Jamed fala, antiga exilada. Aquela mulher teve um filho, mas o Mael fala que não. Ele estava no útero dela, quando foi exilado. E o Jamed já começa a perguntar se foi ele, quem ajudou o Snowman a destruir toda a tribo. O Mael fala que sim, usou uma poção encantada, mas precisou da ajuda dele também. E o Jamed fala que sabia, não é algo que alguém poderia ter feito sozinho. Não conhece essa poção, mas se interessa pela sabedoria, com feitiços que ele tem. E a Karen sem entender falando é, ele nem treme falando sobre como destruir o seu próprio lar. Os trolls devem ser sem emoções, eles confundem ela. Mas o Prota pergunta, como é que ele chegou aqui? O Mael fala que teve uma premonição. Não é muita coisa, mas aprendeu um pouco e viu o Senhor Snowman nela. Ela me disse que vai ter um grande desastre, então veio para aqui nessa cidade. Provavelmente por conta da tribo das caveiras de enxofre. As estrelas lhe disseram que encontraria o Snowman aqui. Esteve viajando por 15 dias, então passou por eles também, cerca de 4 dias atrás. Devem estar perto da fronteira uma hora dessa. Não eram guerreiros comum, é coisa da tribo mais violenta de trolls dessa região. Para tentar lidar com todos eles com apenas 3 pessoas, condiz com o que ele viu. O Prota fala, ué, tu acha que a gente não consegue? O Mael fala que com apenas 3 deles, ele não vai conseguir. Mas com eles 4, pode ser possível. Já usa sua habilidade, Pózinho Mágico. E o Prota fala, ué, isso são os trolls da tribo da caveira. O Mael fala que sim. Mostrou o que eles estão fazendo. Parece que estavam dormindo, depois de montar um acampamento desse. Ele disse que passaram por ele um tempo atrás. E deixaram para trás o pó espiritual pelo caminho. Não usaram nenhum feitiço de magia para passar. Só entraram através de pontos fracos existentes na fronteira. Se descobriram onde é, podem atravessar por lá também. Nunca esqueceu. Ajuda que o senhor Snowman deu para ele. Quando ele tinha um pouco de catapora. Finalmente, hoje em dia, pode retribui-lo. Vai ser o guia dele. Os requisitos para a missão foi atingida. Ele vai começar sua nova aventura. Muros da borda da cidade de Neveninha. Já está o Mael falando que a passagem está bloqueada no meio do caminho. Mas não parece que abriu de uma forma natural. Karen perguntando como os cavaleiros fizeram isso. O Mael fala, calma. Não está bloqueada por qualquer motivo. Vai examinar mais uma vez. Usando seu pó de fada. É isso aqui que a terra se lembra. Parece ser humanos. Parece que tem cerca de 20 deles no local. Vai vendo a Mira também. Com seu cabelo de abacaxi. O Jamed fica dizendo que já veio essa humana. Parece que ela estava rastreando o Kibo também. O Karuna vai explicar depois para ela. Se perguntar para ele. Deixa de ser curiosa, mulher. O Proto fala que se não pode usar essa passagem. Vão ter que ir até Golia, certo? O Mael manda ele se acalmar um pouco. Está com muita pressa. Começa a fazer sua magia. Chamando-a de pó mágico. E tudo que ele faz é tacar uma pedra no chão. E sim, essa pedra é mais pesada que Titânio. Estou zoando. É só uma pedrinha mesmo. Mas na hora que ela cai no chão. Uma grande barata com dente. Vem pegando a pedra. Barata já é feia de dente. Fica pior ainda. O Mael fala que sim. Tem alguns deles escondidos por aqui. Eles amam essa fruta de pedra. E já que imprimiu as frutas com sugestão. Eles devem abrir o caminho. E o Jamed dizendo que ele é talentoso. Seria de muita ajuda. Se ele tivesse ficado na tribo molar de pedra. Mas o Mael fala que é inútil falar sobre isso agora. Já é o passado. Para ele, a tribo era um lugar de ressentimento. Não um lugar para descanso. Não foi uma boa vida que ele teve ali. A barata de dentuda vai abrindo um buracão. Deixando o oco na parede. Então na frente deles vai aparecendo o vulcão Yognathun. De agora em diante, estão no território dos trolls safadões. E o Pró da pergunta do Jamed. Se tem alguma coisa que ele deveria saber. Antes de encontrar as caveiras de enxofre. O Jamed diz que é uma tribo guerreira. Então a habilidade de combate de cada um é alta. Ele deve ser cuidadoso com eles. Especialmente os líderes. O Jamed manda não subestimar os trolls. A aliança da tribo está cheia de trolls com habilidades imagináveis. Mas a Karen diz que nem liga. Não havia muitos que conseguiram ter o seu nome famoso no tempo dela. Tem algum forte dentro de caveira de enxofre. O Jamed fala que sim. E ele é um monstro. Mas antes disso vão encontrando um humano. Ou um pedaço dele todo bagaçado. O Jamed fala que parece que é da tribo da Yomira. Vão dar uma olhada nele. O bicho tinta só o bagaço. E o Mael fala que vai cuidar pegando duas folhinhas de nabo. É uma folha. E manda o cara mastigar com um pouco de água. O próprio Clay tinta só o bagaço. E começa a comer folha. Transformar o bicho em um vegetariano. E o Mael perguntando se o cara consegue respirar. O bicho tá só o bagaço. Não tem olho. Não tem perna. E não tem nada. Mas tudo que o Clayton fala. É rápido meu parceiro. Corre. Os monstros tão vindo. Vão embora. O Mael fala que parece que os trolls perceberam o grupo deles. Eles devem ter tentado se livrar de todo mundo. Trouxeram 20 pessoas. E foram derrotados facilmente. O Jamed fala que é simples. Os caveiras de enxofre não teriam dificuldade nenhuma em lidar com pessoas. Sente muito em dizer isso na frente dele. Mas o motivo dele não estar vivo. Não é porque o troll talentoso que eles enviaram eram fracos. É mais como se eles mandaram apenas uma pequena força. E ele foi esquecido no meio do caos. E o troll tá pensando. Caramba. Eles são habilidos o suficiente para derrotar um grupo de 20 pessoas. No pior dos cenários. Nenhum deles deveriam ter sobrevividos. Mas mesmo assim. Tem que continuar o caminho. A Karen fala que não podem desperdiçar tempo. Qualquer que seja a situação atual. É a melhor decisão seguir em frente. Até o vulcão. E processar as coisas lá perto. E o vulcão aqui cuspindo fogo. Blu blu blu. O Mael vai usando seu feitiço xamânico. Dedinho do Tenshihan. Hoje a médica fica perguntando com quem ele aprendeu essas coisas. Todo curioso. Prota fala que isso é incrível. Ouviu que eles eram difíceis de entender. E porque os textos estavam sempre cheios de metáforas. Eles se tornam fáceis de entender. Se ler todos os dias. O Jamed fala que nunca leu nada. Ele não queria aprender livro. Tá de sacanagem. Eles não ensinam nada. Método pra matar a geração anterior. E não tinha solução. Pra esquecer de comida que eles estavam passando. O Mael fala que um xamã é um líder que precisa saber de coisas diferentes. Ele deve ter desistido de muita coisa. Só pra se tornar um líder. O Jamed fala que na verdade não. Não é tão ruim agora que é uma sombra. Pode finalmente focar em sua vida. Como um verdadeiro xamã. E a Karen fala que com certeza não é nada mal. Consegue comida boa. Sempre que irrita o mestre. E se divirte viajando por todo mundo. Aliás. Porque ainda não viram nenhum troll. Estão chegando perto da montanha. O Mael fala que todo mundo. Já tá na boca do vulcão. Certeza. E o Prota queria pra ir lá pra cima. Ainda podem ter. Alguns sobreviventes. E aqui tá um castelo. Com essa arquitetura linda. Amarrados por corrente. Não faz o menor sentido. No altar das caveiras do enxofre. Isso aqui não tem lógica alguma. Mas tudo bem. E a Karen perguntando se aquilo ali é o altar. Tá num lugar bem alto. É a primeira vez vendo. Mas ele é enorme. O Prota fala que tá sentindo o calor do nordeste. Mesmo com o feitiço. Tá brisa gélida. Vieram pelo caminho difícil. Para evitar serem vistos. Mas usaram muita energia no processo. Parece que vai ser bem difícil. Daqui pra frente. Já que o altar é enorme. Eles tem muitas tropas também. A aventura da caveira do enxofre. Foi agendada. O objetivo deles é simples. Prevenir a cerimônia de acontecer. E ter cuidado. Porque é bastante perigosa. E o gemete dizendo que esses bichos são ignorantes. Eles tem uma defesa bem fraca. A tribo da caveira de enxofre. É uma das maiores tribos na área. O tamanho de seu atalho é bem impressionante. Mas não parece que está todo mundo aqui. Senão suas defesas não estariam desse jeito. O Mael fala que não podem perder tempo. As vidas dos sequestrados estão em perigo. E o Prota perguntando. Se eles terminaram a preparação para o festival. O Mael fala que sim. Já é certo. Olha ali. Ele já tem a atenção do Puga. Eles estarão pelo momento certo. Para sacrificar os humanos. O gemete fala que agora é difícil de saber. Quantos tempos ele tem. E mesmo que eles deixem aí os humanos vivos. Não vão saber se eles vão lançar algum feitiço mental ou não. Nos que foram torturados. Pergunta do Snowman. Se ele tem algum plano ou não. E o Prota aqui pensando. Igual o desmineutro. Há muito tempo atrás. O herdeiro das caveiras de enxofre. Sugeriu usar o poder do deus antigo Puga. Está dizendo que eles estão utilizando o festival do deus antigo. Fala que tem um plano sim meu nobre. O gemete fala que é claro. Ninguém teria um. Pera aí. Você tem um plano? O Prota fala que sim. Relaxa. Já que eles terminaram as preparações. Quanto tempo ele acha que vai levar para completar o festival? O Mael fala que com a preparação preparada. O ritual não demora muito. Já que os deuses antigos são bem caprichosos. E não conseguem ficar entediados. Eles simplesmente fazem sacrifícios. E pedem algo. O Prota pergunta se o sacrifício tem que ser algo vivo. Mas o Mael fala que não. Eles sacrificam o humano porque é fácil de pegar. Mas as vezes eles também oferecem tesouros. Ou outras coisas que o deus antigo possa gostar. O Prota fala que desse jeito entendeu. Se tiverem uma oferenda adequada. Não podem fazer o festival do antigo. Eles mesmos também. E pegar o poder para eles. O bicho quer roubar tudo de qualquer forma. Em outra parte da montanha. Já está a mira que sobreviveu por pouco. Mas agora acabou. Um grupo de caça com mais de 20 membros. Perdeu só para dois trolls. Mano um troll na tua partida. Acaba com tudo. E o cara que parecia ser o chefe. Nem fez nada. Nem entrou na batalha. Fala para o Firmino. Que ele deveria voltar agora. E o Firmino perguntando por que. Ela quer morrer sozinho. Vamos dois juntos. Vai vendo um grupo de pessoas na sua frente. E um troll no meio delas. Na mesma hora já vem correndo. Com seu machado sujo de sangue. Mas é o dela mesmo. Hoje a Mad já vai dando só um porradão. Calma aí minha parceira está com pressa. Humano safado. Você está querendo morrer. E a Mira surpresa. Porque está vendo um troll que fala a linguagem humana. E o Prota falando. E aí Mira. Quanto tempo em minha parceira. E a Mira começa a desconfiar falando. Pera aí. Esses olhos dourados eu conheço. É vocês No Man. O Prota fala que não pensou. Que se fossem se encontrar. Dessa forma novamente. Como é que vocês estão? Encontraram a Mira. E ouviram sobre o que aconteceu. As circunstâncias sobre a tribo da caveira de enxofre. E a perseguição. Para encontrar o Kiabo. E como o grupo de caça que ela liderava. Acabou a ruína. E ela dizendo que é sua culpa. Se não tivesse trazido todo mundo aqui. Isso não teria acontecido. Mas o Fermino Gadão. Fala calma. Não foi sua culpa. Vim aqui foi a decisão de todo mundo. Para devolver o favor com o Kiabo. Ela não deveria enterrar a honra dos membros mortos dessa forma. E a Mira. Fala que achou que estavam chegando perto dos desgramados do Kibo. E eles perceberam. E a gente estava seguindo eles então. Enviaram dois trolls. Um usava uma arma que parecia garras longas. E outro um machado. Hoje a média fala que um era o José. E o outro o Calango. São um dos habilidosos da tribo da caveira de enxofre. Eles são bem famosos. Mas não se preocupe com eles. São só uns desgraçados de cabeça quente. Mas aquele que anda com eles. É o que vai ser um problema. O mestre deles. Quem você acha que pode ser? É o Jando. Só ele aí me vem a cabeça. Ele também é um dos que concordou com esse plano ridículo. De algum jeito ele é forte. Não tem certeza porque nunca lutou com ele pessoalmente. Embora fosse destruir ele. Se tivesse essa chance. Prota fala que agora está entendendo mais ou menos como está a situação. Fala que eles vão entrar no meio do castelo. Pergunta o que ela vai fazer. Você quer lutar de novo? Sim ou não? A Mira Bakashi fala que sim. Por favor me leve para dentro daquele vulcão. Prota fala que se for assim. Tá certo. Tem trabalho a fazer. Manda os dois fechar os olhos agora mesmo. Vão começar uma sessão de masoquismo. Tô zoando né? Isso não. Eles precisam chegar no primeiro altar se quiserem. Que o plano dê certo. Mesmo que a segurança da tribo das caveiras de enxofre não seja tão forte. A força deles é absolutamente inferior com tudo. E os troll já vão mandando esperar. Falam qual foi? Quem são vocês meu parceiro? Prota fala que o grupo da Mira decidiu cooperar com eles. Encontrar um jeito de evitar algumas suspeitas. Ficar dizendo que estão levando alguns prisioneiros. E o troll falando. Peraí se isso fosse verdade. Você teria vindo junto com outro grupo do senhor Jando. Por que tu chegou agora? Prota fala que estavam atrasados. Porque precisaram matar alguns prisioneiros que fugiram. E tiveram que capturar alguns também. Não tem tempo para isso se continuar atrasando o caminho. Vai sugerir para o Jando para usar ele como oferenda também. Na mesma hora o orc carecão. Fala que tá bom. Ele pode passar. Mas não lembrava de ter um troll tão grande assim no time. Lembra demais o Jamete da tribo dos Molares de Pedra. Mas por que estariam lembrando daquele cara? Ele já bateu suas botinhas. Mas aliás. Pergunta se ele viu algum no caminho para cá. Disseram que as tropas do Magra chegariam em breve também. Mas o Jamete fala que não viu nada não pô. Eu não sou fofoqueiro. O troll carequinha fala que a situação está bagunçada por causa do senhor Magra. Ele veio aqui ajudar com a cerimônia. Graças a isso até mesmo o Jando está meio sensível agora sobre o ritual do deus primordial. Se quiser se divertir com os prisioneiros é bom que faça logo. Mas parece que ele já está aproveitando. Finalmente o grupo deles vai entrando dentro do vulcão. E o Jamete fala que eles tem um problema sério. Tropas adicionais estão chegando também. Mas Magra. O fato dele estar aqui é o maior problema. Uma organização que tem uma tradição de longa data. Na aliança das tribos. Muitas outras organizações ajudou com essa formação. Mas a principal foi a Sociedade dos Anciões. Uma organização que consiste nos anciões de todas as gerações anteriores. E possui bastante habilidade. Mas para a prosperidade da tribo. Eles eram seres que se uniam para proteger o bem-estar da aliança. Então não era diferente de ser o símbolo do poder da aliança das tribos. E Magra é um xamã bem famoso que virou um membro da Sociedade dos Anciões. E originalmente veio da tribo dos Cavaleiros de Enxufre. Prota fala que se eles falharem todo mundo bate as botas. Hoje a Mad fala que sim. Olhando dessa forma. Acha que não é tão diferente dos outros trabalhos. Vão começar agora. O maior fala que sim. Agora ele vai diretamente para o eixo central. Para a operação. O maior ficou com a função de destruir o eixo do altar. Que está flutuando no meio do céu. Vai terminar rápido. E se unir com todo mundo depois. A missão do Janede é resgatar os prisioneiros. Enquanto o Finn está apenas se movendo eles. O Janede diz que eles vão ter que se preparar agora em humanos. Agora tem que encontrar os prisioneiros que esses caras prenderam também. E a Karen e ele vão abrir um caminho para onde o ritual vai acabar acontecendo. E a Karen falando para ele. Mestre, tu sabia de uma coisa? Tu está muito feio. E o Prota fala que sim. Mas ela não é muito diferente. Na mesma hora ela já fica falando. Que? É a primeira vez ouvindo alguém chamar ela de feia. Do nada está se sentindo mal pelo Janede também. Mas falando nisso. Você lembra do que disse mais cedo. O Prota fala que é difícil lembrar de tudo que ele falou. Ele diz muita coisa. A Karen se lembra. Que ele tem a única certeza de que quando chegar no final. O mundo será um lugar melhor. Ele se lembra disso. Ela fala que acha que é verdade. Ele não é alguém que age para salvar o mundo. Mas é interessante que as ações dele mudam o mundo para melhor também. Nevenia nunca mais será invadida por trojos de novo. E também poderiam salvar os refugiados de Nubira. Mesmo se ele sair do conselho mais cedo em Kanguri. Você ainda está indiretamente ajudando eles. E o Prota perguntando o que ela está tentando dizer. Mas quando ela ia falar que ele era uma pessoa gentil e boa. O vulcão já começa a tremer. Porque o Mael conseguiu completar a primeira parte do plano. De destruir o eixo central. Já foi um sucesso. Os trolls já ficam preocupados na emergência. Tem um problema no eixo. Precisa olhar imediatamente. Se demorarem vão ser jogados na lava. Então vão sim rápido. Manda eu descer e ver no que aconteceu de errado. E começa a ver dois vagabundos parados. Eu falo vocês dois aí também não escutaram minha ordem. Porque vocês dois safados estão hesitando. Mas a Karen já tira a porção de disfarce. Falam que não vão obedecer a ordem deles. Eles vão subir. Não vão descer. E acabou. Finalmente. Ah!